O bom rap é mais escasso que a mulher de palavra A tua mensagem expressa menos que a boca fechada Sou patocada, pertenço-te para a conversa fiada Apago o texto sem contexto e a promessa jurada É um abuso, ou literato, ou conteúdo sagrado É absurdo que eu surdo, mas tenho que mudo e calado Não adoro o assunto oculto, o inútil obscuro e fútil És insulto que eu culto, que curto, rap de clamar Tua réplica é claro, queca do meu organo Vê lá se te regas o vaso, não há pétalas no cravo, escravo Go, 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 go Joga a bola para a frente, bota a bola para trás Go, 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 go Celebrando uma vitória e um momento de paz, paz, paz Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go Isto é como uma droga, uma pedraza que me invoca Uma linha venenosa, nova farm de praza Que me devolve as forças, resolve todas as coisas Enrola-me, ilustre-se todas, assurra até que o oices Isto é D-K-B-A-D-E-R I'm a fucking super star Bruh, I don't go soft, I go hard Put silk and velvet rhymes all over these iron bars I told my flows to go slow on these bros Cause these bros slow flow can murder all of y'all From fat like pun, G'd up like bun You can call me D1, I'm a son of a gun I'm an angry Bruce Banner Superman with Thor's hammer Razzle out gold, fresh out the slammer Thanos with no manners dropping bars like it didn't matter Now I gotta pick him up and raise him up to meet my Thanos status and my status Mea haters, they hate it cause they fake it, never make it It's now or never for my clique, the same for all you bitches They asked me for a verse, they fucked around, I gave him scriptures Shit is ridiculous Hey yo, chega dessa merda bro, a malta tá de volta Yo, tem ira D-K-Gusto, fresh Nunes Lili Yo, a porta está aberta, não é preciso abrir a window Avisa o badinho pra trazer mais endo We just got started, we about to go endo Flow so sick, I think I'm going loco Too legit to quit, I'd rather let my gun blow Mas eu não sou Pablo, nunca fui o narco Nunca vendi, yeah yo, só dinheiro limpo Quem me conhece sabe muito bem quem sou Yeah, nigga, sabe muito bem como sou Yeah, sabe muito bem como sou Go like go, 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 go Joga a bola para a frente, bota a bola pra trás Go like go, 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 go Celebrando uma vitória e um momento de paz, paz, paz Go like go, 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 go Go like go, 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 go Go like go, go, go Joga a bola para a frente, bota a bola pra trás Yeah Música Música